Na Ilha Solteira, nós estamos aqui no Poço Shell, né? Shell ou é? Shell. Shell. E aí no caso, o que é a promoção? A promoção é o seguinte, a gente, na troca de óleo, o senhor ganha seis meses com o figurinho que a gente tem aí. Por exemplo, o senhor trocou óleo com a gente, o senhor está viajando na estrada, por exemplo, quebrou seu carro lá em Santa Fé do Sul, que o senhor mora na Ilha Solteira. O senhor vai, liga no seguro que automaticamente o senhor vai trocar o óleo, vai vir no papel o número do seguro. O senhor liga nele, o seguro traz o senhor até a Ilha Solteira sem cobrar nada. O limite é até cem quilômetros. E vale para casa também, durante seis meses. Oi, que beleza. Tá bom, Silvano. Falou. Vou pôr no canal, Natal Calado. Beleza. Alto posto João Clark. Hã? Alto posto João Clark. Aí, agora já sabe o nome do posto, né? Tá bom. Assim. O senhor vem aqui, ó, que é que o senhor entra. Por aqui, ó. Tá por aí? Uhum. Aê. Eita, nós. Aê, rar. Beleza. Beleza. Lá do canal. Tá filmando. Beleza. Beleza. Olha que legal. Aí, ó. Aí, ó, de frente. Ah, agora é boa, hein? Beleza. Beleza. Obrigado. Aê. Tá lá. Tá um calado. A verdade, você filma assim. Aqui no posto Shell, na Ilha Solteira, se abastecer 40 litros, ganha uma caixa de cerveja. E também, se você abastecer 40 litros, ganha uma lavada no carro. Se quiser vir aqui, ó, tem promoção, tá? Caru, aqui, ó, como tá de flor, ó. Olha que flor linda, olha que elas tão, olha, ó, tá cheinho de flor aqui, ó. Ó. Bem, bem cheio de flor. Muito linda aqui, ó. Enfrente o posto, ó. Muito bonito, ó, o pé de flor. Carregada de flor. Vai dar muito fruto aqui, ó. Já tá o calado pra ajudar o Hospital do Amor de Barretos. Quem quiser se inscrever no canal, a gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.